Música 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 Todo o Brasil vibrou e nova luz brilhou Quando o Brasil já fez maior a sua glória Com esperança e fé, era um gigante em pé Vendo raiar o tronforado em sua história Com Brasília no coração, epopeia surgir do chão Um cantando sorrir feliz, símbolo da força de um país Todo o Brasil vibrou e nova luz brilhou Quando o Brasil já fez maior a sua glória Com esperança e fé, era um gigante em pé Vendo raiar o tronforado em sua história Capital de um Brasil com voz Com a luta e melhor da voz Só que o povo já fez maior a sua glória Címbolo da força de um país Todo o Brasil vibrou e nova luz brilhou Quando o Brasil já fez maior a sua glória Com esperança e fé, era um gigante em pé Vendo raiar o tronforado em sua história 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 Troca de um país Vendo raiar o tronforado em sua história Vendo raiar o tronforado em sua história A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Obrigada.